A madrugada do dia 17 de dezembro, de sexta pra sábado, três e meia da manhã. Mais uma ninhada nascendo, ó. Essa é aquela mãezinha lá da fazenda de avestruz, que eu já tinha falado, ó. Trouxe ela grávida pra cá, fiz ultrassom, não deu mais tempo de castrar, e estão nascendo os filhotinhos nessa madrugada. E com ela, ainda tinha essa filhotona, que deve ter uns cinco meses, aquela outra filhotona, estavam quase mortas lá, peguei elas, trouxe pra cá. Ainda tem mais dois cachorros lá, que eu pedi pro cara trazer, mas ele fala que não tem condições, porque não tem tempo pra trazer. E não foi castrada da outra vez, que teria sido evitado isso. Então eu falo, a prefeitura tem que fazer um trabalho proativo, ela tem que ir nesses lugares, nas comunidades carentes, fazer tipo um censo, perguntar se tem cadela pra castrar, levar a castrar e devolver. Isso eu faço, só que eu faço numa escala muito pequena. Se a prefeitura pegasse os seus funcionários que ficam lá o dia inteiro e fizesse esse trabalho, evitariam de nascer todas essas ninhadas, ó. Mais uma mãe com vários filhotes, ó. Os filhotes estão crescendo, porque eles não foram doados ainda. Então, fica a dica. Prefeitura, vamos agilizar lá mais filhotes e amanhã tem um evento de adoção. Vamos lá. E aí